Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma live de Língua Portuguesa aqui para o canal da MGL Concursos. Se você não me conhece ainda, eu sou a professora Geisa Felissari e sempre a convite do professor Marcos venho aqui dar algumas dicas sobre língua portuguesa para bancas em específico, tá? Sempre aqui agradecendo o convite do professor Marcos e hoje a gente vai falar de uma banca que se chama IDCAM. Você já deve ter ouvido falar dela e se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que você está buscando informações sobre essa banca. Nós vamos resolver uma prova aqui para eu mostrar como ela funciona para vocês, mas de antemão eu começo dizendo primeiro que eu odeio essa banca. Não podia falar isso, Marcos, desculpa, falei. Brincadeiras à parte, gente, como professora de português, eu não gosto dessa banca por N fatores. Por exemplo, é uma banca que se você buscou provas dela e resolveu provas dessa banca, às vezes existem erros de português na banca. Sim, eu já identifiquei isso. Inclusive, a prova que eu trouxe teve, tá? Na primeira questão tinha alguns erros, eu corrigi aqui para a nossa aula. Mas, assim, vocês podem procurar a questão e a banca, vocês falam assim, gente, como assim? Segundo, que às vezes elas fazem algumas análises, a banca faz algumas análises que eu discordo um pouco gramaticalmente. E até deixando claro, né? Lógico, você pode não acreditar em mim ou não concordar comigo, mas já vi inúmeros outros professores de português, colegas meus também e outros, criticando nesses quesitos, definições e tudo mais. Então, honestamente, se você já fez alguma prova de língua portuguesa, não sei das outras, tá? Das outras, na verdade, eu sei. Porque os professores de direito, do que for aí, também criticam essa banca, né? Eu acredito que, assim, é uma banca que poderia aprimorar melhor um pouco a qualidade da prova dela. Não é uma prova ruim, mas eu acredito que algumas coisas que são cobradas não são tão importantes, né? Para o cargo que você vai assumir. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu não sei desde quando você está aqui comigo, mas se você já assistiu alguma... Eu tenho uma live aqui para a Banca da Vunesp, ou outras ainda lives de outras bancas. A Banca da Vunesp, por exemplo, a Sebrás, a FGV, a FCC, são bancas que dá para a gente identificar assim, ó, gente, se você tem dois meses para o concurso, vamos supor que abriu o edital, você não estava estudando, descobriu o concurso e falou, não, não quero fazer. E você tem dois meses, porque geralmente quando sai edital, um, dois, três meses aí no máximo, né? 45 dias a 90 no máximo. Dá para a gente falar assim, olha, estuda conjunção, estuda pronome, estuda verbo, estuda uso da vírgula, estuda crase e estuda compreendância, né? E saiba a interpretação de texto. Muitas bancas, vocês vão ver que eu vou dizer isso, inclusive, anote isso que eu falei para a IDECA também, tá? Mas, diferentemente das outras, a IDECA não cobra somente isso. A IDECA é uma banca que cobra bastante, algo que a gente chama na língua portuguesa, de sintaxe. Sintaxe do período simples, sintaxe do período composto. Então, por exemplo, é uma banca que vai cobrar se é sujeito simples, se é sujeito composto, se é oração sem sujeito. Ela vai perguntar se é objeto direto, se é objeto indireto, se é adjunta de nominal, essas relações. Ela vai perguntar se é oração subordinada, se é oração coordenada, enfim. Que são coisas que venhamos, convenhamos. Eu não sei que cargo você pretende assumir no seu concurso. Mas venhamos e convenhamos, poxa, você não vai precisar escrever isso. Você não vai precisar, ah, eu preciso fazer um relatório aqui, né, no meu trabalho agora, que eu passei no concurso. Você não vai precisar explicar no relatório o que é o sujeito simples e tal, tal, tal. Você precisa saber o uso da vírgula, sim, para escrever bem? Você precisa saber o uso da crase, sim, né? Você precisa, por exemplo, saber conjunção e pronome, que são elementos de coesão textual, sim. Mas tem alguns itens que não são tão importantes. Então, assim, essa é a minha crítica à banca, tá? E aí, óbvio, colocando a minha crítica, acho que você que está me assistindo entendeu. Que você vai precisar estudar sintaxe. Então, você vai precisar saber o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Diferenciar o complemento nominal do adjunto de nominal. É uma banca que vai cobrar isso, diferente de outras bancas que, às vezes, não cobram, né? O ideal, para quem faz um concurso da banca IDCAM, é que você estude o português do zero ao 100. Ou seja, do início até o fim, né? Às vezes, em dois meses, isso não vai ser possível. Porque eu não sei se você trabalha, se você tem tempo hábil para isso. Então, eu sei que isso dificulta um pouco, tá? Então, foque naqueles questões que eu falei para você no início. Conjunção, pronome, verbo, né? O uso da vírgula, da pontuação, crase. Mas também, né? Vale estudar, pelo menos, o período simples, sujeito, objeto direto, essas relações. Porque isso vai ser cobrado de vocês, tá? Vamos confirmar tudo isso, né? Deixa eu provar para vocês que é exatamente todo esse conteúdo amplo da gramática que pode aparecer aqui para a gente. Bom, eu trouxe uma prova bem recente para vocês, bem atual. E aí, eu já quero deixar uma coisa clara. Se houve uma crítica negativa aqui para a banca, eu vou trazer uma crítica positiva. Os textos que ela seleciona para a prova de língua portuguesa, eu costumo brincar que são gostosinhos de ler. São sempre leves, tranquilos, não são difíceis de compreender, tá? São textos bem, bem assim, de leitura leve, tá? Então, podem ser crônicas, por exemplo, isso daqui é uma crônica. Pode ser um artigo de opinião, dando opinião de alguma coisa. Pode ser um recorte de um artigo de divulgação científica, né? Mas são textos leves. Já, por exemplo, aí vou trazer a crítica para outras bancas. Bancas como Sebrasp, às vezes, que eu sou apaixonada com a Sebrasp, mas Sebrasp, né? Gente, para quem sabe, Sebrasp é a SESP, né? FGV, FCC são bancas, por exemplo, que já trazem textos mais densos. Então, eles partem do princípio de um leitor mais assido, de um leitor mais... Que domina a língua portuguesa, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui pelo nosso texto, quem está ali? Postei uma foto no meu perfil do Instagram que aparece tomando a vacina contra a Covid-19. Na legenda, de poucas palavras, deixei claro que era a terceira dose. Recebi muitas curtidas e alguns comentários, entre eles o de uma moça que perguntou Marta, você já tomou a terceira dose? Dias antes, havia postado sobre o lançamento do meu livro no Rio, em fevereiro próximo, e disse na legenda Não há outras cidades confirmadas. Quando houver, avisarei. De novo, muitas curtidas e alguns comentários, entre eles. E Goiânia? Olha, Curitiba quando? Não sou louca de desconsiderar. É carinho, eu sei. Mas é também um sintoma. Houve um tempo em que as pessoas liam livros, muitos deles extensos, divididos em dois ou três volumes. Depois veio a era tecnológica. E com ela, a impaciência. Leituras rápidas, cultura do aperitivo. E agora nem isso. A criatura passa os olhos por duas linhas e não registra nada. Ninguém mais quer perder tempo, é o argumento de defesa. Mas não me convenço. A falta de foco, sim, é que nos faz perder tempo. Somos obrigados a repetir as perguntas, repetir as respostas, voltar aos mesmos assuntos duas, três, cinco vezes. Estamos nos comunicando miseravelmente, trocando mensagens cifradas por WhatsApp, com preguiça de dar uma informação completa, de prestar atenção nos detalhes, de facilitar o entendimento. Agimos como aquelas telefonistas estressadas que atendiam o cliente enquanto deixavam outros sete pendurados, na saudosa época em que não falávamos com robôs. Essa pressa toda é pra quê mesmo? Dizem que é o tal do fear of missing out, ou em bom português, medo de ficar por fora. Em vez de a pessoa se dedicar uns minutinhos a concluir o que está fazendo, uns minutinhos, ela some e já está em outra, e depois outra, e ainda outra interação, que serão igualmente capengas. Isso é o medo de ficar por fora? A pessoa já está em órbita e não percebeu. Fica batendo de porta em porta e não entra em lugar nenhum. Adentre, amigo. Puxe uma cadeira e sente, converse, pergunte pela família, olhe nos olhos. Cinco minutos de atenção não arrancarão um pedaço. Fique o suficiente para demonstrar que se importa com seu interlocutor. Cale-se e escute. Nutra esses preciosos cinco minutos, para que eles não se dissolvam por inanição. Ando bem tonta com a esquizofrenia cibernética, com o parcelamento de informações, com a falta de cuidado de concentração. Ninguém mais se esforça minimamente para estabelecer uma conexão verdadeira. Agora virou moda dizer que fulano tá on, cicrana tá on. Balela. On a gente estava quando se importava. Agora estão todos off, desligados crônicos, vivendo a falsa ilusão de uma vida plena. Onde está aquele que consegue pausar? Texto lindo, eu acho texto incrível. O texto é da Marta Medeiros, uma escritura brasileira. Se você não a conhece, vale a pena. Se você gostou do estilo da escrita e da leitura, eu acho que é uma boa forma de você que não lê há tempos, que não dedica semanalmente dias e horários para a leitura, que você reinicie. Eu sempre digo para os alunos, é muito importante ler. Independente de como eu explicar aqui e falar aqui, cara, eu preciso que vocês leiam. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue facilitar a nossa interpretação de texto. Quanto mais a gente lê, mais vocabulário nós adquirimos, para quem sabe numa questão de sinônimos, de troca. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai entendendo as relações morfossintáticas estabelecidas dentro do texto. Então vale a pena. Agora, vocês podem segui-la no Instagram, Twitter, enfim, nas redes sociais, nas publicações dos jornais. Ok? Bom, vamos para as nossas questões. Geralmente a IDC, se a gente pegar um levantamento, sei lá, vamos pegar desde 2019, eu posso afirmar isso para vocês, de 2019 até agora, a maioria das provas da IDC, 75% para cima, as questões começam, a primeira questão é de interpretação de texto. Ah, Geisa, mas já teve alguma questão, por exemplo, uma prova recente, que a primeira questão não era de interpretação de texto? Sim, é possível, mas geralmente a primeira é de interpretação de texto. E mais uma coisa, a IDC adora esse tipo de questão que vocês estão vendo, que muita gente odeia, né? Que é a questão do, a unha dois estão corretas, a unha três estão corretas. Por que que muita gente não gosta? Porque aqui eu digo assim, se você erra, aqui na análise você erra no questionamento, né? É diferente de você pegar uma questão que é assinada alternativa correta, quando você quer, ABCD e direto, né? Então, realmente, é um tipo de questão que faz com que nós tenhamos que pensar mais, ok? Então, vamos lá. A respeito do texto e as possíveis inferências com base em sua leitura, a análise e as afirmativas a seguir. Um, há uma relação de causa e consequência estabelecida pela autora entre o uso excessivo das redes sociais e a falta de foco das pessoas. Certíssima. E lembre-se, quando eu estou interpretando, a resposta está no texto. Ela está falando aqui na questão para a gente que há uma relação, né? Entre causa e consequência. E essa causa e consequência está no uso excessivo das redes sociais e crescente falta de foco das pessoas. Ou seja, qual é a causa, né? Para a crescente falta de foco das pessoas, o uso excessivo de redes sociais. Então, aqui você tem a causa e aqui você tem, né? Essa falta de foco, a consequência. A resposta tem que estar no texto. Se a gente voltar aqui, ó, na linha 10, ninguém mais quer perder tempo. É o argumento de defesa, né? Que é o uso excessivo das redes sociais e as pessoas querem escrever rápido. Mas não me convenço. A falta de foco, sim, é que nos faz perder tempo, tá? Então, a resposta vai estar no texto. Lembre-se sempre disso. Dois, do título, então qual que é o título, voltemos, quem está on, pode-se, né, infere-se, que há um questionamento sobre o significado de estar on na vida virtual virtual e na vida real. Gente, ela vai falar de vida real e virtual e refletir sobre isso, principalmente no final do texto. Quando ela fala para as pessoas que as pessoas estão, estão dizendo que estão on, né, na internet, mas elas não estão on nem na vida. Elas não olham nos olhos, elas não conversam. Mas, se eu não li até o final, eu só li apenas o título. Quando eu leio o título, o que quer inferir? Eu posso deduzir por meio do título. Não tá falando por meio do texto. Quem está on? Quando a gente fala quem está on, só lendo o título. Imagina, quando eu comecei a ler o texto para vocês, dava para saber já que vai e iria envolver a questão da vida real? Não. Até porque quando eu falo quem está on, eu penso em online, eu penso em internet, eu não penso necessariamente na vida não virtual. Portanto, dois, errada. Tá? A gente não pode inferir, a um, tô circulando porque tava certo, a gente não pode inferir isso do título. A gente pode inferir isso do final do texto. Tá? Três. A autora questiona sobre a dinâmica das pessoas nas redes sociais e sobre a falta de inteligência na competência de leitura. Errada. Ela questiona sobre a dinâmica das pessoas nas redes sociais, o uso das redes sociais por parte das pessoas? Sim. Mas ela tá falando que as pessoas não são inteligentes? Por exemplo, quando ela coloca aqui que a pessoa postou a marca, você já tomou terceira dose ou a Goiânia, Curitiba, ela tá falando que as pessoas não são inteligentes? Não. Até porque as pessoas, na competência da leitura, as pessoas leram pelo menos parte da publicação. Ah, é o livro novo. Quando que chega aqui? Ah, é uma vacina. Qual que é a dose? Já tomou a terceira dose? Então, as pessoas leram parte da publicação. Ela não tá criticando a falta de inteligência, mas sim a falta de foco. Se você lembra, é isso que a gente viu na número um. Então, três errada. Não é a questão da competência, da falta de inteligência, da competência da leitura. Quatro, conclui-se que a autora, ao final, sugere uma pausa para as pessoas se reconectarem. Conclui-se que a autora, ao final, sugere uma pausa para as pessoas se reconectarem. Ela está falando que, ela não tá sugerindo, ela tá falando assim, ela tá, eu diria que ela tá assim, pedindo, né? Adentre, amigo. É um pedido. Puxa uma cadeira e sente, né? Não é uma sugestão, é um pedido. Converse, pergunte pela família, olhe nos olhos, e aí lá no final do texto, no último parágrafo mesmo, agora estão todos off, desligados, crônicos. Onde está aquele que consegue pausar? Então, ela não está sugerindo essa relação e tal, ela está afirmando que as pessoas não fazem isso, né? que seria um pedido, né? Que elas fizessem, mas ela não está sugerindo a pausa para as pessoas se reconectarem, né? Ela está falando que, na verdade, as pessoas não conseguem mais fazer isso, beleza? Então, a 4 também está errada. Portanto, nosso gabarito, se apenas as afirmativas 1 e 2 é errada, não, não, só 1, só 1, se apenas uma das afirmativas estiver correta. Portanto, gabarito da número 1, letra E. Gente, interpretação de texto, volta no texto sempre que a resposta estará no texto, beleza? Próxima questão. Houve um tempo em que as pessoas liam livros, muitos deles extensos, divididos em 2 ou 3 volumes. A oração possui, olha lá, lembra que eu falei? Ai, Geisa, como que você sabe? Óbvio, porque a gente estuda a banca, o professor estuda a banca, né? Então, aqui, uma questão sobre sujeito, né? A oração, e aí tem gente que vai fazendo o que é oração. Oração é quando você tem um verbo. Se você tem um verbo, você tem uma oração. Se você tem dois verbos, você tem duas orações. Se você tem três verbos, três orações. Se você olhar esse trechinho, houve um tempo em que as pessoas liam livros, muitos deles extensos, divididos em 2 ou 3 volumes, tá? Você tem aqui dois verbos, e aí vem a minha crítica para a banca, tá? Até porque, deixa eu te falar uma coisa, nessa primeira questão aqui, a palavra excessivo, na número 1, e a palavra significado, na número 2, a prova impressa, a prova que foi entregue, que foi utilizada, está escrito errado, a palavra excessivo e a palavra significado, tá? Por isso que eu fico brava com a IDK às vezes, porque eles não anulam as questões, tá? Só por causa disso. Então, assim, você viu um erro, você viu alguma coisa faltando, você tenta fazer, tá? Pelo amor de Deus. Então, houve um tempo em que as pessoas liam livros, muitos deles extensos, divididos em 2 ou 3 volumes, né? Se eu fosse analisar esse período, eu tenho o verbo ouve, eu tenho o verbo liam, e eu ainda tenho o verbo na forma nominal, no particípio passado, divididos. Então, eu teria 3 orações, né? E aí, a IDK fez o quê? Esqueceu de grifar de qual verbo se referia, a qual verbo se referia, tá? Mas, Geis, ela não grifou qual verbo e ela não anulou? Não, tá? Por quê, gente? Obviamente, assim, eu sei que é difícil pensar isso, mas pensando nos 3 verbos, ela está querendo saber se você sabe sobre esse verbo aqui. Por quê? Porque o verbo ler é fácil, quem lê, lê. Quem que liam aqui? As pessoas. Quem é o sujeito de liam? As pessoas. Quem praticava a ação de ler? As pessoas, né? Divididos em 2 ou 3 volumes, né? Aqui a gente tem uma oração reduzida, porque seria assim, que, né, eram divididos em 2 ou 3 volumes, certo? E aí, esse que está aqui, evitando a repetição de livros, certo? Estaria evitando a repetição de livros. Então, o sujeito do verbo divididos é livros. Os livros eram divididos, tá? Então, seria do divididos. E aí, obviamente, só pelas possibilidades de resposta, ele está, aqui ela queria saber da gente, tá? do verbo ouve. Por quê? Porque ele é um verbo que gera problemas. Se você já estudou isso, lembre-se, o verbo haver, no sentido de existir, ou o verbo haver, indicando o tempo passado, ele é oração sem sujeito, ele é um verbo impessoal. Então, quando você tem aqui o ovo, você fala, houve um tempo, significa existiu um tempo, né? Houve um tempo, é no passado. Então, é um verbo haver, que está no sentido de existir, e, portanto, ele é um verbo impessoal. E se ele é um verbo impessoal, quando eu falo que é um verbo impessoal, significa que ele não tem pessoa. Na gramática, pessoa não é eu, tá? Não sou pessoa. Na gramática, pessoa é o sujeito que pratica ou sobe reação verbal. Então, o verbo impessoal é uma coisa que falar que o verbo, né? Que esse verbo não possui sujeito. é uma oração sem sujeito. Se você já estudou isso, é a mesma coisa que chamar, né? Oração sem sujeito, é a mesma coisa que sujeito impessoal, ou sujeito inexistente. Ou impessoal, tá? Mas é que eu quero colocar aqui, né? Inexistente, tá? E aí, então, vamos olhar para o verbo haver, tá? Esqueçam os outros verbos. Verbo haver. Possui sujeito simples representado pelo termo tempo? Não. Possui sujeito simples representado pelo termo pessoas? Não. É oração sem sujeito, pois contém verbo impessoal? Sim. É oração sem sujeito, pois o verbo haver está no tempo passado? Não, tá? Aqui é porque o verbo haver está no sentido de existir. Possui sujeito indeterminado, né? Não, não é simples nem determinado. Com o verbo haver conjugado na terceira pessoa do singular? Ele está conjugado na terceira pessoa do singular, mas não é sujeito indeterminado, tá? Portanto, gabarito, letra C. Olhem sempre para aquilo que é estranho, né? Não que seja estranho, né? Eu não acho estranho, mas que você sabe que a galera teria dificuldade em interpretar, ok? Próxima questão. Dias antes, havia postado sobre o lançamento do meu novo livro no Rio, em fevereiro próximo, e disse na legenda, não há outras cidades confirmadas, quando houver, avisarei. Observem que, né? Olha lá, o uso dos dois pontos se explica. Então, ó, aqui, só deixa eu voltar, é uma questão de sintaxe, tá? Essa primeira questão é sintaxe, tá? Do período simples. Se você quiser estudar mais sobre isso, opa, período. Sintaxe do período simples. Eu odeio escrever aqui que minha letra sai horrível, tá? Já essa questão é sobre pontuação. Então, você já sabe mais ou menos o que caro. Geisa, você comentou no início da aula que pontuação é uma coisa que sempre caro. Sim, então isso você pode focar. Então, ele tá perguntando sobre o uso dos dois pontos aqui. Pra que foi utilizado os dois pontos? Ah, porque há uma enumeração das falas da autora. O que é uma enumeração? É uma sequência numerada de falas da autora. Então, e disse na legenda, um, faça tal coisa. Dois, ainda não temos as cidades. Três, quando houver, eu aviso. Quatro, passaremos por tal lugar. Sim, não. Então, a gente não tem aqui uma enumeração, tá? Então, errada. Dois, os dois pontos foram utilizados porque há uma citação que se identifica pelo uso das falas. O que é citação? Quando eu pego a fala do outro e cito no meu texto, que no caso é dela mesmo. Sim, podemos marcar, né? O uso das aspas marca que a gente tem uma citação. Letra B total. C, porque há um esclarecimento. O que é um esclarecimento? Uma explicação sobre o que foi dito anteriormente. Não, a gente não está explicando. A gente está citando a fala de alguém. D, porque será apresentado um apóstolo. Isso daqui não é apóstolo. E E, porque há a presença do vocativo. Também não. Olha que questão interessante. Para você saber aqui, aposto e vocativo. Gente, dois pontos nunca introduz aposto e vocativo, tá? Só se for oração com função de aposto. Aí a gente pode ter, né? E aí, se você sabe o que é aposto e vocativo, você já elimina de cara, certo? Gente, aposto e vocativo eu estudo em que momento, assim, qual é o item? Sintaxe do período simples, que é da questão dois. Beleza? Ah, eu até não marquei, né, gente? Questão um era a interpretação, tá? Interpretação é tranquilo. Sempre lembrar que a resposta está no texto, né? Volta no texto. Questão quatro. Na linha quinze, essa pressa toda, né? Para que mesmo? O que exerce a função de? Gente, é muito interessante. Por quê? A palavra que na nossa língua, ela possui quatorze funções. Geisa do céu, pelo amor de Deus, como que eu vou saber quatorze funções? Sim, tá? Por exemplo, ela pode ser substantivo, ela pode ser conjunção, ela pode ser interjeição, ela pode ser adverbio, ela pode ser pronom. Tá? Então, aqui, eu vou ter que analisar. Essa pressa toda, né, para que mesmo, certo? Este que aqui, ele está servindo para a gente questionar. É uma coisa que eu falo assim, né? O que você quer aqui? Esse que, ele está justamente introduzindo uma pergunta direta. Essa pressa toda. Para que mesmo? Esse que está introduzindo uma pergunta. A gente chama ele, é o que mais fácil que existe, eu diria. A gente chama ele de pronome interrogativo, porque ele está trazendo um questionamento. Mas aqui, ele nem perguntou se era pronome interrogativo, ele quer saber se é pronome. Sim, né? Se é interjeição, substantivo e tal. Ele é um pronome. Se ele for substantivo, ele teria que ter um artigo ou um outro determinante aqui na frente. Por exemplo, o que é uma palavra difícil de ser analisada. Nessa frase, o que é um substantivo, tá? Se ele fosse em uma interjeição, seria que saco. Aí, ele é uma interjeição, né? Se ele fosse uma conjunção, aí tem inúmeras possibilidades. Conjunção integrante, conjunção final, conjunção causal. Eu tinha que ver a relação que ele estava trazendo. Se ele fosse adverbio, adverbio, né? Ele teria que estar evitando ali a repetição de uma palavra e ainda funcionando como uma expressão intensificadora, alguma coisa assim. Beleza? Então, ficamos número quatro, letra I. Ele é um pronome, tá? Geisa, o que é isso daqui? Aqui é o estudo da morfologia. Tá? Morfologia é o estudo das classes gramaticais. Eu citei algumas que caem, inclusive, né? Duas estão ali. Peraí, classes gramaticais. Então, quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, artigo, gramaticais. Adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, adverbio, conjunção, preposição, interjeição. Tá? Então, eu falei pra vocês quais que mais caem? Pronome, conjunção, verbo, né? Aqui a gente já tem a resposta disso. Tá? Então, estudem todos os pronomes, estudem todas as conjunções, estudem todos os verbos. Se der pra estudar tudo ainda, substantivo, interjeição, adverbio, tudo melhor ainda. Beleza? Próxima. Em vez de, a pessoa, tá? Então, só pra enfatizar o em vez de, em vez de a pessoa se dedicar uns minutinhos a concluir o que está fazendo, uns minutinhos. Assinale a alternativa que desempenha o sinônimo do termo sublinhado. Muita atenção. Em vez de, opa, em vez de, é a mesma coisa que trocar, tá? Que troca. Como assim? A gente usa em vez de pra troca de alguma coisa. Por exemplo, em vez de tomar água, tomei, não peguei aqui, tomei chá. Então, eu troquei um pelo outro. Água e chá não são coisas que se opõem, tá? Então, em vez de eu uso pra troca, né? É que eu não quero usar a expressão pra já dar a resposta, mas, ah, eu queria tomar água, né? Tomei chá. Em vez de tomar água, tomei chá, troquei um pelo outro, tá? Então, é isso que significa o em vez de. Já antecipando, ao em vez de, aí é de oposição, tá? Por exemplo, ao invés de dedicar uns minutinhos a concluir o que você está falazendo, né? Fica inúmeros momentos em tal lugar. Então, aí é uma oposição. Se esperava uma coisa da pessoa, ela faz outra. Se você marcasse a letra B, você teria que marcar a C também, o inverso D, porque ambos indicam uma oposição de informações. E eu não quero oposição, eu quero simplesmente trocar, né? Em vez de fazer isso, faz aquilo, tá? A frente D é estar à frente, não tem nada a ver. E além D é soma, adição. Portanto, como eu disse, eu não queria falar lá, mas quando eu falo em vez de é troca, é troca de uma coisa por outra. No lugar de uma coisa, eu uso outra. Pronto, a gente deu a resposta. No lugar de um, faço outro, né? Mas não são coisas que se opõem, não são sentidos que necessariamente se opõem, tá? Estudem a diferença de em vez de e ao em vez de, portanto, letra A. Geisa, o que é isso daqui? O estudo da conjunção, né? E nesse caso aqui, da conjunção das alternativas e das preposições, né? Locuções prepositivas, tá? Estamos lá nas classes gramaticais, beleza? Cai, é gramática, gente, é gramática, minha interpretação de texto é gramática pura, tá? Questão seis, né? Ninguém mais quer perder tempo, é o argumento de defesa, mas não me convenço. Assinar a alternativa em que as alterações do período acima modificam o sentido do enunciado. É uma questão muito fácil, tá? É uma questão muito fácil, beleza? Que envolve, por exemplo, né? Você olhar uma vírgula, olhar a estruturação, se não mudou o sentido, mas eu vou dar uma dica. É uma questão sobre conjunção, lembra que no início da aula eu falei estudo em conjunções? Já dei uma questão de pronome, agora é uma questão de conjunção. porque, ó, ninguém mais quer perder tempo, é o argumento de defesa, mas não me convenço. Se você ler as alternativas, você vai perceber o seguinte, ó, o argumento de defesa é que ninguém mais quer perder tempo, porém, não me convenço. O argumento de defesa é que ninguém mais quer perder tempo, mesma coisa, contudo, não me convenço. Ninguém mais quer perder tempo, é o argumento de defesa, todavia, não me convenço. Ninguém mais quer perder tempo, é o argumento de defesa, a partir disso, não me convenço. E ninguém mais quer perder tempo, é argumento de defesa, entretanto, não me convenço. Na parte de sentido, a letra A, a letra B, ela inverteu um pouquinho, que mantém toda a relação. O que você precisa olhar aqui é uma questão muito simples, você sabe as conjunções, e eu sempre digo para a galera, ai, gente, eu estudo, estudo conjunções, não sei, então decora, desculpa. É o ideal que um professor fale isso? Não. Por exemplo, eu não gosto de falar isso, não é o que eu gostaria de falar. Mas venhamos convenhamos, você tem dois meses para o concurso, você quer passar nesse concurso, se você vai mal em português, você precisa ir bem em português, decora as conjunções, faz uma tabelinha das conjunções, dita no Google, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, vai ter lá as tabelinhas, copia, monta a sua com as palavrinhas lá, deixa colada em um lugar que você estuda, e vai lendo todo dia para memorizar. Por quê? Porque se você, por exemplo, se você for um aluno que prestou atenção em português na sexta série, na sétima série, o professor na sétima série, o professor ensinou assim, né, as conjunções daí ele disse assim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não entanto. Mas, tá aqui, ó, lá no enunciado, mas introduz uma oposição de ideias. Ele tá pedindo a alternativa que não mantenha o mesmo sentido. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não entanto. Qual que tá errada? A partir disso. Né, porque a partir disso é iniciando disso, não tem nada a ver com conjunção de oposição. Portanto, o gabarito, letra D. É uma questão fácil. É uma questão que você não precisa nem perder tempo resolvendo, né, se você domina um pouco do português. Beleza? Então, vendo que essas relações caem, estudem, tá? Próxima. A palavra miseravelmente pode ser substituída sem a alteração do sentido por. Primeiro, só uma observação importante. Sempre que a palavra termine em mente, gente, tá, isso daqui é um sufixo. Por que que não é um sufixo? Porque você tem a palavra miserável, e aí você tem miserável mente. Então, você acopla junto ao sufixo. O sufixo mente, a gente fala que é um sufixo adverbial. O que que isso significa? Sempre que a palavra na língua portuguesa terminar em mente, paulatinamente, morosamente, infimamente, tardiamente, lentamente, sempre que você tiver o sufixo mente, você vai ter o quê? Né? Você vai ter um adverbio, tá? Era isso que eu queria dizer. Eu parei a pensar, é um adverbio, tá? Então, sempre que você tiver o sufixo mente, você tem um adverbio, tá? E aí, o que que acontece? Aqui, não precisa saber que é um adverbio, tá? Aqui, ele tá querendo dizer pra gente, ele tá querendo saber se você sabe substituir, né, o termo. E, gente, isso é muito interessante, por quê? É uma questão de interpretação de texto. Óbvio, é uma questão de adverbio, né, que você sabe a gramática, mas é uma questão de interpretação de texto, perdão, no que diz respeito aos sinônimos. Eu falei isso pra você no início da aula, que cai uma questão de interpretação de texto, né, sobre o texto, e aquela, por exemplo, sobre troca das palavras. Lembra que eu falei quando eu tava lendo texto? Por que que é importante você ler? Porque quanto mais você lê, mais vocabulário você adquire, quanto mais vocabulário e significado das palavras você adquire, você sabe buscar o sinônimo ali da palavra. Então, a palavra, miseravelmente, vem aqui na linha 12, volta a qualquer coisa se ficar em dúvida, né? Então, ali, né, estamos nos comunicando miseravelmente. O que que é miseravelmente? Pouquíssimo, de modo ruim, de modo podre, digamos assim, de modo péssimo, certo? Mas de modo miserável, é no sentido de pouco mesmo, de pequeno, tá? De pouca quantidade, é essa ideia, tá? Então, voltemos aqui. O miseravelmente indica essa relação. Aí ele tá falando, estamos nos comunicando paulatinamente. O que que é paulatinamente? Não é pouco, é aos poucos. São coisas diferentes. Se eu falo, estamos nos comunicando paulatinamente, é que aos poucos a gente tá se comunicando. E não é isso que tá querendo dizer no texto. Tá querendo dizer no texto que a gente não tá se comunicando. A gente tá comunicando muito pouco, tá? Morosamente, gente, se você não marcou a letra A, você não pode marcar a letra B. As duas são no mesmo sentido. Ué, porque o que que é moroso? É devagar. O que que é paulatino? É devagar. Ambos são aos poucos. Errada. Infimamente. Se você não sabe o que é infimamente, né? É a ideia de pequeno, né? De pouco, de pouco volume, por exemplo, na matemática. Tá? Algo ínfimo, pequeno. Opa, então acho que já faz sentido, né? Vamos deixar ali. Tardeamente, não é mais coisa que miseravelmente. Tardeamente é depois. Tarde, demorando. Lentamente, gente, se você não marcou A e você não marcou a B, você não pode marcar a E. Portanto, gabarito, óbvio, letra C. Beleza? Próxima. Nas linhas 15 e 16, em que dizem que é o tal do fear of missing out, ou em bom português, medo de ficar por fora, o termo sublinhado, exerce função sintática D, lembra que eu falei que cai? Gente, estudem, tá? Período simples. Porque dentro do período simples, você vai estudar sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto de nominal, predicativo de sujeito, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto, vocativo. Você vai estudar isso. Beleza? Tranquilo? Bom, olha lá. Medo de ficar por fora. A primeira coisa que você vai fazer ao analisar isso daqui, tá grafado de ficar por fora. Então, você tem que analisar o que tá antes dele, que é a palavra medo. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, se perguntar, é medo. É um verbo ou é um nome? O que é nome mesmo? Substantivo. Pra quem não se lembra, o substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. Tá? Então, medo. É um verbo ou é um nome? É um substantivo. Medo é um substantivo. Tá? Não é verbo. Não existe. É um medo, tu medas, ele meda, nós medamos, nós medais, eles medam. Não existe, então ele não é um verbo, ele é um substantivo. O que que isso facilita a nossa vida? Existem funções sintáticas que só se referem ao verbo. E a gente consegue eliminar isso aqui. Por exemplo, vou de baixo pra cima, objeto direto é um elemento da gramática que completa o verbo transitivo direto. E aí a gente tá vendo que a estrutura grifada de ficar por fora não está se referindo a um verbo, está se referindo a um substantivo. Então, não é a letra E. Assim como a adjunta adverbial, vai pro nome, a adjunta adverbial, a adjunta adverbial, ele se refere a um verbo ou a um adjetivo ou outro adverbo. Ele nunca se refere a um substantivo, né? Refere-se... Nossa, eu tô dando aula aqui. Refere-se, né, a um verbo, a um adjetivo ou a outro adverbo. Portanto, você acabou de ver que ele se refere a um substantivo, não vai poder ser a letra D. A letra C, que é predicativo do sujeito, pra gente ter predicativo do sujeito, que é uma... Ou, predicativo do objeto. Pra gente ter um predicativo do objeto, uma característica do objeto, eu preciso que a palavra medo, além de ser substantivo, seja objeto, tá? Objeto direto de alguma coisa. Ou objeto indireto. Dizem que é o tal do fear of missing out. Ou em bom português, medo de ficar de fora. Então, dizem que é o tal do medo de ficar de fora, tá? A palavra medo aqui, que estaria no lugar desse fear aqui, certo? Pra eu analisar, ela funciona, na verdade, como complemento da palavra tal, né? E se relacionando com, aqui o verbo de ligação, predicativo do objeto, então, predicativo do sujeito. Então, não, tá? Porque se fosse pra ser predicativo do sujeito, ou ainda do objeto, seria a palavra medo. O de ficar por fora não é, tá? Aí ele tá se relacionando com o medo. Então, é errada também. Ficamos com a A e com a B. Faz total sentido a gente ter ficado com a A e com a B. Por quê, Geisa? Substantivo, o que que eu falei? Ele dá nome aos seres. Sempre que você ouvir a palavra nome na língua portuguesa, a gente tá falando do substantivo. Primeiramente, tá? Depois pode ser também adjetivo, outras relações. Mas primeiro, substantivo. E aí, sempre que você tem no nome, na análise que tá fazendo, a palavra nominal, significa que é alguma coisa que se refere ao nome, ao substantivo. Então, olhando, só poderia ser A ou B. Por quê? Olha aqui, nominal. O que que é nominal? Tem a palavra nome aqui dentro. Se tem a palavra nome aqui dentro, tá dizendo que esses termos se referem ao substantivo. Por isso que a gente fica com A e com a B. Qual é a diferença? O adjunto adnominal, ele não pede preposição obrigatória. Então, eu poderia dizer assim, né? Não é aqui dentro, tá? Mas, ah, é um medo terrível. Eu posso falar que eu tenho um medo terrível? Posso, tá? Mas, em outras estruturas, em outros momentos, eu vou dizer que quem tem medo, né? Por exemplo, ah, eu tava com medo. Quando eu falo pra você, ah, gente, eu tenho medo. O que que você responde? Do quê? Porque quem tem medo, tem medo de algo ou de alguém. A palavra medo, ela pede, para ser completada, o uso da preposição de. Quando, ó, ela pede para ser completada, o uso da preposição de. Então, quando eu tenho um substantivo que pede um complemento, que eu não posso falar dele solto. Ah, ele tem medo. Ela tem medo. Você sempre vai perguntar, do quê? De quem? Quando você tem um substantivo que pede um complemento, a gente vai chamar de complemento do substantivo, complemento nominal. Portanto, questão 8, gabarito, letra B. Gente, dá pra aprofundar muito mais no estudo do adjunto adnominal e do complemento nominal, tá? Corram atrás disso, se informem. Beleza? Já caminhando pro encerramento aqui, que daqui a pouco o Marcos vai me matar, porque era uma live de 30 minutos pra ser rápido, mas estamos indo, né? Observe o seguinte trecho. Adentre, amigo. Puxe uma cadeira e sente. Converse. Pergunte pela família. Olhe nos olhos. Assinale a alternativa em que os verbos... Mano, olha, eu vou jogar na mega cena. Eu falei no início da aula que sempre cai conjunção, pronome, verbo. Das classes gramaticais. Só essas? Não, né? Eu falei que cai pontuação. Caiu pontuação, tá? Eu falei que cai interpretação. Interpretação. Uso dos sinônimos. Sinônimos. A única coisa a mais que eu falo que é chata, que é por isso que eu não gosto dessa banca, a parte chata, é a sintaxe, que foi essa questão 8, que foi a questão 2, né? Que envolve essa parte da sintaxe, sujeito, essa parte. De resto, é algo que aparece em todos os concursos, tá? Então, ele tá pedindo qual é o modo verbal. Gente, quando cai verbo, você tem que saber tudo. Modo, tempo, número, pessoa, voz, formas nominais, tudo isso, tá? Quando eu falo adentre, puxe, sente, converse, eu estou, né? A gente pode falar que a gente tá dando uma ordem, mas pelo contexto do texto, a gente tá fazendo pedidos, tá? Mas estes verbos estão o quê? Tá? Todos esses verbos aqui, ó. Né? São verbos. Eles estão no modo imperativo. O modo imperativo, ele indica uma ordem, uma sugestão, ou um pedido, tá? Esse é o modo verbal. Ele quer uma questão que traga o mesmo modo verbal. Letra A. Pensa na doçura das palavras. Pensa na dureza das palavras. Gente, já achamos o gabarito. Pensa. É o verbo no modo imperativo. Uma dica, estudem o modo imperativo, porque no modo imperativo, o final do verbo muda. Por exemplo, adentrar e terminar. A vogal vai pra E. Puxar, vai pra E. Conversar, vai pra E. Perguntar, vai pra E. Olhar, vai pra E. Aí, pensar, né? Pensa. Ele manteve o A porque ele tá usando o tu e não o você. Se fosse na terceira pessoa, você seria a pense, tá? Então, ficamos já com a letra A. B. Talvez ele chegue mais tarde por causa da chuva. O chegue, por mais que ele terminou com a letra E, ele não é a nossa resposta. Por quê? Porque talvez ele chegue é a possibilidade, não é uma sugestão, não é um pedido. Portanto, aqui, a gente tem o modo subjuntivo. Ele tá no presente do subjuntivo, certo? Então, letra B, errada. Cuidado pra não marcar só porque termina em E. Letra C, ainda que você se esforce bastante, não conseguirá. Também estamos no subjuntivo. Tá? Também estamos no subjuntivo. Então, também não vai ser. Não é porque termina em E. Para o que der e vier, né? Der e vier, estão no infinitivo. Aqui, eles também estão no subjuntivo. Tá? Nesse caso... Opa, errei. Subjuntivo, não, né? Subjuntivo. Tá? Eles também estão no subjuntivo. A diferença é que esses dois estão no presente do subjuntivo. Esse daqui está no futuro do subjuntivo. Tá? Mesmo modo, né? Os três subjuntivos, mas tempos diferentes. Ok? Deixa eu pôr um pontinho aqui, bonitinho. Eu não pensei que ele fosse aprovado. Já aqui, ó, pensei, tá no indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. E fosse aprovado, aqui tá no mais que perfeito composto, né? Não, no pretérito perfeito composto do subjuntivo. Ou seja, só pode ser a letra A que tem o imperativo. Beleza? Tem que saber verbo mesmo, né? Tem que. Tá? Por fim, pra gente ir encerrando, mais uma questão de interpretação, e é uma questão de interpretação que envolve tipologia textual, né? Lembre-se, pode cair tipologia ou gêneros textuais. Gêneros textuais é pra você identificar, né? Ah, é uma notícia, é uma crônica, é um relato, é um resumo. Aqui é uma crônica, tá? Tá bem claro isso, é uma crônica. Até porque, por que que eles não perguntaram se era uma crônica? Por quê, né? Filho de Deus. Porque tá escrito aqui, né? Colunistas. A Marta Medeira é uma colunista, então ela escreveu ali uma crônica, tá? Ela pode escrever artigo de opinião? Sim, tá? Mas pela linguagem leve que a gente tem aqui, né? A gente tem totalmente essa relação de artigo de opinião crônica, tá? E aí, qual é a tipologia? Ou seja, dentro dos gêneros textuais a gente tem a tipologia que mais vai ser exigida. Por exemplo, quando eu conto uma historinha, era uma vez, uma pessoa, ou, ah, em certo dia saia apressada, não sabia o que fazer, tal, tal, tal. É uma narrativa, tá? Não é aqui, obviamente, porque ela... Geisa, mas ela contou histórias, ela contou histórias no início, mas ela conta história pra se posicionar sobre um assunto, ela tá fazendo uma crítica da galera não estar focando. Ela não contou a história lá de que a pessoa não leu e depois a pessoa, ela respondeu, a pessoa criticou, meteu a boca, teve que processar, aí seria uma narrativa, tá? Então já não é. Injuntiva é o que dá ordem, inclusive, tem bastante injunção com o modo imperativo. Geisa, no texto em modo imperativo, a gente acabou de ver. Sim, mas tipologia injuntiva é quando você tem receita de bolo, manual de instruções, por exemplo. Receita de bolo, né? Primeiro misture os três ovos com a farinha, ponto. Depois faça tal coisa. Você tá dando ordens, né, pra que aquilo dê certo. Expositivo é só quando você expõe informações de um processo, mas você não se posiciona sobre esse processo. Não, né? Descritivo é quando você descreve um elemento. Vou descrever a árvore aqui na frente da minha casa, vou descrever essa aula, vou descrever uma pessoa, um objeto, um lugar. Argumentativa é quando eu dou a minha opinião sobre uma situação, totalmente letra E. Por que que a letra E? Por que que ela é argumentativa? Porque ela tá trazendo, quem está on, ela tá levantando um debate, ela tá trazendo uma crítica, que as pessoas não estão mais preocupadas em ler, que as pessoas perderam o foco, né, na atenção, como a gente falou, as pessoas não estão mais atentas, entendem isso, por isso que ela é argumentativa, ela conta aquelas situações que ela viveu, pra meter a boca, pra falar, gente, é falta de foco, não é possível, antes as pessoas liam um monte, elas liam com atenção e não precisavam ficar questionando, hoje a gente tem que responder duas, três vezes, né, então a gente precisa prestar mais atenção nas coisas. Ela tá fazendo essa crítica, portanto, como ela tá se posicionando, artigo, né, perdão, é, argumentativa, a tipologia, alternativa, letra E. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Espero ter ajudado um pouquinho vocês aqui, né, com o que pode aparecer bastante aí na IDK, né, como eu disse, não é uma banca tão legalzinha, justamente porque ela cobra muito estrutura sintática, né, então estudem principalmente o período simples pra vocês dominarem isso, beleza, mas não deixem de estudar conjunção, pronome, verbo, pontuação, aqui não tivemos questão de crase, mas crase, interpretação de texto, né, envolvendo sinônimos, tipologia, certo, e olhem também pras questões do período simples, sujeito, objeto direto, essas relações, até período composto, já vi questão cair, porque a banca pode cobrar tudo isso, beleza? Espero ter contribuído com o estudo de vocês aí, desejo toda a sorte do mundo, e a sua aprovação, e até a próxima, até mais, tchau, tchau.